Enfeites, árvore, flores, guirlanda. É tempo de decorar a casa. E deixar tudo bonito para a chegada do Natal é fácil e pode ser bem barato. Quem vê essa mesa posta, bonita, acha que foi uma super produção por horas. Nem imagina que para fazer essa decoração você poderia gastar só 45 reais e por pouco tempo, né? Isso mesmo, Adriana. Fora o tempo que a gente leva para estar comprando os produtos, né? A matéria-prima. Dá para fazer tudo em casa mesmo. Esse suplá eu fiz ele de juta, fita de cetim e retalhos de tecido natalino. Então essa juta tem um preço super acessível, você encontra ela aí entre 10 e 14 reais o metro e com um metro você consegue fazer esses seis jogos americanos. Galhos naturais podem ser usados para fazer um belo arranjo. Esses galhos aqui você encontra em qualquer parque caído aí no chão, você pode estar utilizando esses galhos. As pinhas também você encontra, né? A gente não tem um lugar de bastante pinha aqui em Goiânia, mas tem ruas que tem alguns pinheiros, você pode pegar essas, colher essas pinhas lá do chão. E aqui eu coloquei algumas bolas natalinas, alguns enfeitinhos de Natal e ficou um arranjo lindo com o vaso que eu já tinha aqui em casa, que é um vaso que eu uso com outro tipo de decoração na minha casa fora da época de Natal. Uma das coisas mais caras é a decoração da árvore de Natal. Mas é só ter imaginação que também dá para deixar a árvore bonita gastando pouco. Dá para a gente criar muita coisa com a árvore de Natal. Uma das coisas mais caras que tem na árvore de Natal são as bolas. Dependendo da bola, se ela for muito incrementada, sai aí na faixa de 30 reais cada bola, né? Então isso encarece muito até você encher, dependendo do tamanho da árvore. Então você vai gastar muita bola. E a ideia que eu tive esse ano foi usar essas bolas aqui de MDF, onde eu consegui personalizar a minha árvore do jeito que eu queria. Esse vaso de rosa já foi um pote de geleia. Copo de requeijão e vidros usados viram castiçais. Um arame de bordado, retalhos de tecido e flores artificiais se tornam uma guirlanda. Quase tudo que a gente viu aqui de decoração foi com material reciclável. Esse vidro aqui, por exemplo, era um vidro comum de conserva que vai virar um castiçal, né Arlene? Isso mesmo. Aqui a gente vai usar dois materiais somente, que é o primer para vidro e o glitter. Dois minutinhos, nós temos aqui o nosso castiçal. Dá para decorar a mesa, dá para decorar a casa? Dá para decorar a mesa, decorar a casa, um custo super barato e fica super lindo. E esse porta guardanapo que estava lá na mesa, dando destaque para a mesa posta, começou com um rolo de papel toalha, né? Isso mesmo. Aqui eu usei o rolo de papel toalha, você pode usar também o rolo de papel alumínio, de papel de filme PVC e uma lã que você tem em casa, da cor da sua preferência. Então aqui a gente prende um pouquinho com cola quente e vai dando a volta na linha, né? Ao redor desse papelzinho. A gente corta. Aqui eu tenho mais ou menos 5 centímetros. Primeiro eu cortei, né? Tem que falar primeiro que eu cortei em 5 centímetros os rolinhos. E aqui a gente vai dando essa volta na linha, até terminar de passar toda essa linha e finaliza com um pouquinho de cola quente também, para que ele não solte, tá? No final eu joguei esse glitterzinho aqui também colado com a cola quente, né? E criou esse efeito e esse porta guardanapo lindo e com custo praticamente zero. Se você já tiver a matéria-prima em casa, né? Então sai mais barato ainda. Tudo muito simples, sem pesar no bolso, para arrasar nesse Natal. E para agradar os convidados e receber com todo carinho, com todo afeto.